Se não dá, você vai me odiar e eu vim te contar Já faz um tempo eu me menti no meio do seu lar Só a família é tão bonita, eu nunca tive sua vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade e a culpa foi minha Minha responsabilidade, vou ter que resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado Ninguém me respeita nessa cidade, amante Amante, não, sua aliança em pé Só pra quem tá filmado essa é uma aliança Sua família é tão bonita, eu nunca tive sua vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade e a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado